Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A polícia vai verificar a situação deles e a gente vai encerrando essa reportagem, mostrando que a polícia está nas ruas. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul para o programa da Mira. Nós mostramos reportagem aqui, o pessoal estava reclamando sobre a falta de segurança no centro da cidade. Haja vista, minha gente, que o efetivo não é muito grande, mas a polícia está sim mostrando resposta, mas nós vamos falar também com o senhor pelo telefone que diz que ainda assim há muita gente circulando e assaltando lá pelo centro. Alô, bom dia. Oi, Luiz. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao programa da Mira. Pode falar. Luiz, eu sou morador do centro, morava no centro. Ali no centro, realmente mesmo, rouba aqui só. E ali do lado do Ribeiro, à frente da Bemol, a gente vende celular tudo roubado. Tudo roubado. Quando a polícia chega lá, uns passam para o outro. Ali na do lado do Ribeiro, ali na Matriz também, ali é demais ali, Luiz. E alguma vez a polícia já fez fiscalização com esses camaradas? Olha, a polícia vai lá, corre, descorre tudinho, não fica nenhum. Entendi, meu amigo. Tá certo. Então, obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência. Morador do centro da cidade falando sobre essa situação, né? O camarada rouba pra quê, baixinho? Ele vai roubar pra tentar alguma maneira de ganhar o dinheiro em cima, né? Aí você pega, o camarada rouba o celular. Que o senhor batalha pra pagar, 12 vezes sem juros, um celular de 4, 12 mil reais. Aí você vai no centro, lá no Bate Palma, né? O camarada vai lá onde tem muita gente. É, onde tem muita gente, lá no Bate Palma. O camarada vende de 20 reais, 30 reais. Aí acaba, né? Desvalorizando a situação. Olha só, e essa não é a única denúncia. Não é a única denúncia. Nós vamos pro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, onde a audiência é muito grande, pra falar sobre a situação naquela área. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já tá no ar, pode falar. Bom dia. Pode falar, meu amigo. É porque toda noite aqui tá tendo tiroteio, né? Devido ao tráfico de drogas. Tá perigoso demais, nem a polícia tá passando mais, né? A gente tá meio sendo desbantido. É precisamente, você tem como me dizer em qual área do Tancredo Neves? Porque tem... Olha, é aqui na rua José Francisco, próxima à Ponte do Sete. Nessas mediações aqui, tá vendo? Entendi, tá certo. Então, olha só. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua ligação. O povo do Tancredo Neves pede ajuda da polícia. Os camaradas estão fazendo tiroteio, estão tomando de conta da propriedade de que é de gente de bem. Infelizmente, né? Nós estamos no meio, meu amigo. Olha só, vou dizer pra você. De um lado tem uma facção, baixinho. Do outro lado, outra facção. E onde tá o cidadão de bem? No meio. E se a polícia não fizer alguma coisa, infelizmente, a pessoa de bem vai perder a casa, vai perder a paz, e corre o risco de perder a própria vida no meio dessa guerra de facções existente aqui em Manaus. Há uma crise, não tem como a gente fantasiar, há uma crise na segurança pública, né? A gente percebe que muitas das vezes não há investimento, mas a polícia faz o que faz. Tem feito aí o trabalho dela. Infelizmente, não dá pra estar em todos os cantos, mas o que tem pra fazer, tem feito. Tá certo? Então, minha gente, olha só, dois assaltantes foram presos na rua Argentina, no bairro Parque das Nações, Zona Norte de Manaus, por volta das 10 horas da noite desta última segunda-feira. Os criminosos, minha gente, roubaram um carro Fiat Palio Prata de um motorista de aplicativo e deram início, sabe o quê? Aos famosos arrastões. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. É isso mesmo, essa dupla foi presa na rua Argentina, no bairro Parque das Nações, na Zona Norte da capital. Eles roubaram, na noite de ontem, um carro modelo Fiat Palio de um motorista de aplicativo. E depois de roubar esse motorista, eles começaram a praticar assaltos pela cidade, o famoso arrastão. Só que aí, no meio desses arrastões, a polícia foi acionada e conseguiu identificar o carro, conseguiu ir até esses dois homens, só que na abordagem, perto ali de uma abordagem, na verdade, eles fugiram. Eles empreenderam aí uma fuga e começou uma perseguição policial. Os policiais, para poder conter esses homens, acabaram tendo que atirar no pneu desse carro. Eles conseguiram, então, aí parar os dois homens e prendê-los. Com eles, estavam aproximadamente 18 celulares. Eles foram presos e apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você no estúdio. Rapaz, eu ia falar bem assim, não dava para ter capotado o carro, não. Só que aí eu lembrei que o carro não era dessa bandidagem. O carro era roubado, então ia dar prejuízo para o dono do carro. Belíssimo trabalho, belíssima resposta, né? Belíssima resposta da polícia, né? Que conseguiu prender os dois camaradas. Traz na tela aqui a imagem dos dois camaradas, né? Minha gente, os camaradas, eu acho que eles iam abrir uma loja para vender celular, né? Porque o que eles assaltaram de celular... Cabra trabalhador. Rapaz, parece o Walter. Meu Deus do céu, o Walter era hoje, né? Não, o Walter está trabalhando aqui, está na externa. Minha gente, a minha vontade era de mostrar a cara desses safrários, né? Para que eles pudessem entender que todo mundo agora sabe quem são eles. Se eles voltassem para essa vida, meu amigo, eu tenho certeza que o povo do Partido das Nações não ia perdoar, não. Não ia perdoar, não. E olha só, 10 e meia, minha gente, quero mandar um abraço para todo mundo que nos assiste. Você do Facebook, um grande abraço. Um abraço para o povo do Grande Vitória, que mandaram mensagem aqui para o Daniel Barbosa e pediram para eu mandar um abraço para o povo. João Nilson, que me assiste pelo Facebook, quem mais? Rainando, um grande abraço, meu amigo Tatiane. Um beijo, Maria. Um beijo também. E agora nós temos denúncia no WhatsApp que o povo já acordou. Agora o povo acordou. Traz para mim aqui. Luiz, a polícia tem que fazer uma varredura aqui na Manaus Moderna. Está horrível. Muitas pessoas fumando drogas. Agora não é mais escondido, é na cara dura. Não aguentamos mais sentir tanto odor de droga. Eles vendem drogas como se estivessem vendendo bombom em frente à Manaus Moderna. A área da 24ª, minha diretora, 24ª SICOM. Policiais tem que fazer lá, tem que fazer uma passagem, mandar pelo menos uma viatura para fiscalizar. Não precisa dizer o horário não, porque se dizer o horário, os camaradas vão fugir. Só passa lá, vê se isso está acontecendo e vamos tentar diminuir isso aí. Porque tem gente de bem que trabalha lá. Os camaradas que vendem ali na feira ficam lá a noite toda, minha gente. Então tem que acontecer isso aí. Está certo? Diga lá, minha dita. Mais um, meu amigo e minha amiga, foi preso, envolvido com o tráfico de drogas. Por quem? Pela ROCAM. E quem conta essa história, vamos dele modesto na tela do Namira. 1h30 da tarde da última segunda-feira. O sol dá aquele de fritar ovos no asfalto. Os ursinho cariosos da Ronda ostensível Cândido Mariano receberam um Toronto. Alô? É da ROCAM? É da ROCAM. É o pessoal da viatura 4741. Olha, eu queria dizer que aqui na rua Barbosa Filho, tem um homem. Ele está traficando e ele tem arma. Como é que é, senhora? Ele está traficando e tem arma. Onde é que fica isso, senhora? No bairro Riacho Doce, na zona norte de Manaus. O apelido dele é Mano V. E a polícia, em deslocamento, chegou até o Mano V. O nome do cidadão é Vinícius da Silva Sarmento, de 27 anos de idade. Com ele, a polícia encontrou uma porção de maconha, um revólver calibre .38, com numeração 537468, três munições intactas, uma espingarda caseira calibre .20, um cartucho intacto. Ele já foi preso. Ele é traficante. E também estava com a tornozeleira raspada. Foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia e agora vai ter que pagar pelo crime que cometeu. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Modesto, traz a foto do safado aí pra mim. Traz a foto do Mano V, né? Porque a ROCAM realmente foi lá e mandou ver, né, minha gente? Mandou ver. Era o Mano V, o camarada perdeu aí, né? Perdeu o serviço dele. Sabe por quê? Porque ele não estava fazendo nada que preste. Tem tornozeleira, não tem? O camarada já era conhecido da polícia. Aí eu digo pra você, meu irmão. Não tem como. Não tem como você encontra os policiais da ROCAM que são preparados pra fazer esse tipo, né, de prisão. Pra fazer esse tipo aí de apreensão de drogas também, que muitas das vezes eles conseguem. Olha só. Balanço de precisão. Uma arma de grosso calibre sim, né? Aí o camarada não gostou mais da tornozeleira e baixinho, né? Parece que não pagou aí a internet e aí o Wi-Fi foi cortado. Agora eu digo pra você, é o único? Não é o único, né? É o único? Não é o único. Mas menos um, prendendo de um por um, a gente vai conseguir diminuir essa situação. Olha só, minha gente. Você, vou chamar a atenção pra você, pra que você possa atentar pra esse número aqui. Foca aqui, baixinho. Foca aqui, baixinho. Esse camarada foi preso aí por conta de denúncia feita pelo WhatsApp da ROCAM. 9-9-2-80-7-5-7-4. Luiz, eu não decorei. 9-9-2-80-7-5-7-4. Esse daqui nunca mais vai fazer arruaça por ali, por aquela área. Acabou pra ele, tá certo? E olha só, minha gente, falando em ROCAM e os ursinhos carinhosos, quero mandar um abraço pro meu amigo Brunão da Técnica, que tá aniversariando hoje, meu amigo. Ele, se é um super carinhoso aqui da TV em tempo, meu amigo, Deus lhe abençoe que você consiga alcançar seus objetivos e é nóis, tá certo? Minha gente, 10h35 é a única denúncia que tem por aqui? Foi aquela lá do WhatsApp? Não, tem mais denúncia. Eu vou trazer pra você aqui, ó, na tela do Namira, porque tem muita coisa acontecendo aqui em Manaus. Bom dia. Vila do Puraquequara, tá tomada por traficantes menores. Vira o amor de Deus. Tá horrível. Em cada esquina tem um vendendo droga. Na Rua 2 e Rua 1. Rua 2 e Rua 1. Tá certo? Olha só. Nós vamos mandar, se Deus quiser, Rua 5, rapaz. Rapaz, o homem tá... Eu tô aqui aéreo, né? Só pode. Rua 2 e Rua 5, meu povo. Rua 2, Rua 5. Olha só. Nós vamos tentar mandar uma equipe de reportagem pra tentar falar com as pessoas lá, né? Como eles estão denunciando. São menores. A maioria dos traficantes, menores de idade. Tá certo, minha gente? E olha só. Aí não pode, né, meu amigo? É porque aí o menor de idade sabe que não pode ser preso. Sabe que não pode ser preso, baixanha. Ele apronta. A vontade que eu tenho de pegar um menor desse aqui, ó, e fazer ele aprender o que a mãe dele não ensinou. Tá certo? E olha só, no último domingo, um sorveteiro de origem haitiana foi agredido a pauladas em plena luz do dia, minha gente. Lá na Praça 14. Sabe por quê? Olha o motivo. Só porque ele estava apertando a buzina do carro de sorvete. O agressor se deu mal pra deixar de ser abestalhado, né, minha gente? A minha buzina não funciona mais. Peraí, deixa eu tentar aqui, minha gente. Deixa eu tentar aqui. Será que era essa a buzina aqui, baixinho? Patrícia de Paula tem as informações. Foi desse jeito mesmo que você está falando. E olha, e tudo aconteceu na Avenida Martins, bem no centro da cidade. E segundo aí as pessoas que moram ali, que é uma vila que está aí nessa rua, falou que esse haitiano passava diversas vezes vendendo esse picolé para sustentar a família. E o rapaz passou pra vender o picolé dele, como ele faz diariamente, e ele foi até lá em cima, perto da casa desse agressor que atingiu o haitiano. Aí foi na hora que ele vinha descendo, ele já abriu o portão da casa dele. O agressor partiu pra atingir a vítima. Aí foi na hora que ele foi correr atrás do pau pra dar ele, mandando ele embora aqui, falando que ele ia matar ele. E ele correu, estava nervoso, ele o haitiano. Chegou até a cair a tampa dele do picolé e desceu quando dobrou. Foi na hora que ele deu a paulada no braço e nas costas dele, ele chegou a desmaiar. Ele só não fez mais isso por causa das populações, que não deixaram ele agredir mais ele. Ele foi socorrido pela SAMU. Foi pra ganhar o dinheiro dele digno e deu raiva na hora, né? Todo mundo ficou indignado lá perto da minha casa. Essa denúncia veio parar toda aqui no 24º DIP. Vamos conversar agora com o delegado Marcelo, que vai falar o que acontece a partir desse momento. Porque também há informações que havia um envolvimento aí, uma suspeita de envolvimento com drogas e também com a própria intolerância. Então, o que acontece a partir de agora, delegado? É, agora nós instalamos um inquérito pelo crime de tentativa de homicídio, né? E aí agora nós vamos apurar, né? Vamos aprofundar as informações que nós já obtivemos nessa data. Agora, eu quero destacar que em poucas horas a gente conseguiu fazer a detenção desse indivíduo, né? Ou seja, foi uma ação bem exitosa nessa parte. Assim que conseguimos a imagem, fomos atrás e conseguimos identificá-lo e capturá-lo. O pai foi identificado como o Marcelo dos Santos. Ele tem quantos anos? 42 anos. 42 anos. E a partir de agora já fica aqui no 24º e a partir de agora a disposição da justiça? Ele vai responder em liberdade, uma vez que a gente apenas escolheu produzir um inquérito policial na data de hoje, né? E vai ser colocado em liberdade e vai responder liberdade por esse crime. Bom, essa vila onde esse rapaz estava passando, né? Esse haitiano e onde esses moradores também presenciaram essas cenas que vocês estão vendo mais uma vez agora, essa vila fica no centro da cidade, na Avenida Martins e a maioria das casas tem uma câmera. Por isso, foi possível ter essas imagens para que pudessem aí prender esse rapaz e resolver a partir de agora, como bem falou o delegado, a partir do momento que ele também vai recebendo outras denúncias a respeito desse rapaz e a respeito da própria situação que aconteceu no último domingo, na manhã do último domingo. Eu volto aí com você no estúdio. Obrigado, Patrícia de Paula, toda trabalhada no RED. RED, para quem não sabe, é vermelho, português, né? Olha só, minha gente, tirando um pouco da brincadeira, deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que um animal desse vai responder em liberdade? Porque eu pergunto para você que está em casa, ele queria só machucar ou foi para matar o haitiano? O camarada estava no hospital, saiu agora, foi liberado. Mas eu pergunto para você, ele vai ser liberado, mas ele vai ter como trabalhar hoje? Vai ter como trabalhar amanhã? Não! E um camarada desse vai responder em liberdade. Quebrou o haitiano na porrada, agrediu o camarada, né? Mas tem a oportunidade de trabalhar normal. Agora eu pergunto para você, sabe por que o haitiano não soltou? Sabe por que o haitiano não soltou o carrinho dele? Porque é o único sustento que ele tem. É dali que ele tira o dinheiro dele para pagar as contas dele. Porque se ele larga o carrinho, eu não tenho dúvidas que este animal ia quebrar o carrinho dele, e ia estragar o produto dele. Agora o camarada vem lá do país dele, para tentar ganhar um dinheiro aqui, né? Honestamente, diga-se de passagem, porque muito vagabundo como esse senhor, eu vou chamar, vou chamar de vagabundo sim. Porque o camarada que agride uma pessoa dessa maneira, que estava trabalhando, não estava vendendo droga, né? Não estava traficando, não estava estuprando ninguém, estava trabalhando. É recebido dessa maneira. E vai responder liberdade. Você teve sorte, tá, meu amigo? Você teve sorte. Sabe por quê? Porque, meu amigo, vou te contar, porque se a população te pega, se a população te pega, porque ninguém suporta ver isso não, né? Eu espero que você esteja consciente agora e pense no que você fez, tá? Espero que você pense no que você fez, porque eu tenho certeza que você tem família. Homem de 40 e poucos anos, já tem mulher, já tem a esposa dele, já tem os filhos. Eu espero que dessa maneira você não trate os seus filhos dentro de casa, tá certo? Porque, e não ensine os seus filhos a tratar as pessoas dessa maneira, que nem você tratou. Porque se alguém tivesse com um pau como esse aí para acertar você, eu tenho certeza que teriam acertado e você ia chorar depois, tá certo? Aí nós aqui do programa Namira desejamos uma boa recuperação a esse haitiano, a esse camarada, que logo, logo ele possa trabalhar, voltar a exercer sua profissão, né? E que não encontre um vagabundo como esse na rua novamente para tratar dessa forma. Tá certo, minha gente? Tá certo? Então deixa eu me recompor aqui, baixinho. Já? Vamos lá. Economizar é bom para a vida e para o bolso, não é verdade? Você sabia que a sua conta de água inclui o ar que passa pelo hidrômetro? Não? Junto com a água, ela registra as bolhas de ar que vêm pela tubulação e você acaba pagando ar, ou pagando a água, por ar. Mas você pode economizar até 60% da sua conta de água instalando a válvula Poupa Água. Isso mesmo. Um sistema exclusivo que não deixa o ar passar pelo seu hidrômetro. Pode ver, Tê. O ar, quando passa pelo hidrômetro, faz você pagar ar por água. Ou seja, você paga sem consumir. Com o Poupa Água, você pode reduzir até 60% da sua conta de água. Não se engane. Ar não se paga. Aqui, meu povo, eu estou aqui com o hidrômetro, tá certo? Já está aqui com o Poupa Água, tirei aqui para você. Vem para cá, baixinho. Vem para cá, baixinho. Vem para cá. Eu não vou deixar o baixinho soprar, não. Eu vou soprar, tá certo? Foca aqui, baixinho. Esse daqui é o hidrômetro da sua casa, tá certo? Comum, como você encontra em qualquer residência aqui de Manaus. Se você não está encontrando um hidrômetro como esse, a sua água está sendo pirateada, tá certo? Olha só como é que funciona. Eu vou soprar aqui, ó. Mexeu ou não mexeu, baixinho? Mexeu, tá certo? Aí eu vou mostrar para você o hidrômetro. O que vai acontecer? Ele vai inibir a entrada do ar, né? Olha só, eu vou soprar de novo. E eu não estou fingindo que estou soprando não, minha gente. Não entra o ar. Aí o que acontece? Acontece, somente passa a sua água, meu povo. Daqui vem a água externamente. Entra na sua residência e você vai economizar até 60% na sua conta de água. Quer pagar menos? Quer pagar menos? Utilize o Poupa Água, minha gente. É muito baratinho. Você encontra em todas as casas de construção de Manaus. E é muito fácil. O acesso é muito fácil. E você vai economizar nunca mais. Você vai pagar, né, água por ar. Você nunca mais terá ar na sua tubulação. Somente água, Poupa Água aí, minha gente. Ajudando você a economizar um custo muito fácil. E além de que você pode instalar também facilmente. Tá certo? Então, à venda em todo o Brasil. Se você quiser mais informações, acesse o PagMenos e usemais.com. Recadinho bacana, né? Eu já vou instalar o meu. Com certeza. Minha gente, olha só. Um homem foi preso suspeito de assaltar moradores no bairro da Cachoeirinha. A polícia chegou até ele porque a vítima perseguiu o camarada. É. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. O homem estava cometendo assaltos aí na rua Borba, esquina com a Ipichuna, no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital. Uma das vítimas acabou aí esperando que essas pessoas que estavam cometendo esse arrastão se afastassem um pouquinho. Então, ele entrou no seu veículo e começou a perseguir aí o assaltante para tentar recuperar os seus pertences. No meio do caminho, encontrou uma viatura e pediu ajuda aí da polícia militar para que abordassem o homem. Então, quando a polícia abordou o suspeito, conseguiu encontrar aí os pertences das pessoas a quem ele tinha assaltado e também uma arma. Então, ele foi encaminhado aí para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi preso em flagrante. Volto com você no estúdio. Vamos limpar o WhatsApp? Então, vem cá. Chama aqui no WhatsApp. Chama aqui no WhatsApp, baixinho. Vamos lá no WhatsApp. Vamos lá no WhatsApp. Aqui no Malazinho, os bandidos andam aí na rua usando armas. Aqui na rua, irá se neves. A polícia só desce quando alguém morre. Aqui tem muito foragido andando na rua e a polícia está nem aí para o cidadão de bem. Não quero ser identificado. Você não vai ser identificado. Isso no Malazinho. A gente estava conversando mais cedo, estava conversando com o pessoal que vai para a externa aqui. Realmente, há muita reclamação lá no bairro do Malazinho em que assaltantes, minha gente, realmente eles estão afirmando que assaltantes estão entrando nas ruas totalmente armados e ainda ameaçando a população de bem, né? Agora, eu pergunto para você. Todas as zonas de Manaus, norte, sul, leste, oeste, todas as zonas de Manaus, nós recebemos denúncia de que pessoas estão andando nas ruas com armas. Daqui a pouquinho, meu povo, daqui a pouco, meu povo, ninguém sai mais na rua com medo de ser morto. É dessa maneira, né? Aí a gente percebe, né? A gente percebe que a bandidagem está toda amada, né? E o cidadão de bem? Está só assim, ó. Anda na rua assim, ó. Daqui a pouco eu volto. Sai daí, não. Daqui a pouco eu volto.